E enquanto isso Em Brasília, a semana foi marcada pelas votações da reforma política E parece que a tal da reforma política, além de não ser de fato uma reforma, vai mesmo é beneficiar os próprios políticos Já em Curitiba, a semana foi marcada pelo fim da greve dos professores Que depois de 45 dias, retornaram para as salas de aula, mesmo sem o reajuste da inflação ainda neste ano E enquanto isso, na Câmara dos Vereadores de Ponta Grossa A discussão começou com a privatização dos banheiros públicos e terminou com os cargos comissionados da Prefeitura Foram discussões de altíssimo grau de inteligência O pulso ainda pulsa A Câmara dos Vereadores retirou para vistas o polêmico projeto de lei da Prefeitura Que prevê a terceirização dos banheiros públicos E o pedido de retirada para vistas partiu do líder do governo Marcelo Rangel, o vereador Romualdo Camargo A convontagem de fazer xixi Não faz aqui, não faz aqui Temos que ter um banheiro bom, que não seja fedido E hoje nós temos um banheiro totalmente fedido na cidade Então, de repente, se nós concedermos uma concessão por 20 anos Então nós poderíamos ter uma opcional Não é constitucional, porque é opcional Então você poderia ter lá, você tem os idosos, tem os deficientes, tem as pessoas que moram na rua Você poderia estabelecer parceria e ter um banheiro específico para as pessoas Não é discriminação O vereador Alisson Zampieri defendeu o projeto Alegando que as condições dos banheiros estão terríveis Mas eu prefiro fazer na calça do que entrar no banheiro daquele jeito Então faz dois banheiros Um aberto para quem quiser usar daquela forma E um terceirizado que seja pago, mas que seja limpinho para quem queira usar Já o vereador Careca Acredita que o projeto pode gerar algum tipo de discriminação Vereador Romaldo, é nessa emenda que o senhor quer fazer Nós vamos dividir Nós vamos dividir Quem pode e quem não pode Isso é discriminatório, isso é complicado Banheiro público é público, não é particular, povo Tá tudo errado Difícil entender também Tem gente plantando mal Querendo correr o bem É, tá tudo errado Por várias vezes, o vereador e presidente da Câmara, Sebastião Mainardes, tentou colocar ordem na casa Eu quero dizer aos vereadores que nós estamos discutindo a emenda da Comissão do Ombro É o projeto Que fala só do prazo E já que o assunto começou pelos banheiros Que também envolvem esgotos A famosa Sanepar entrou mais uma vez em discussão Os vereadores ficaram indignados com as palavras do presidente da empresa, Munir Chauishi, em relação à CPI da Sanepar Munir disse que os vereadores criaram uma zona de desconforto entre a Sanepar e a população O vereador Pascoal Adura rebateu as críticas de Munir Dizendo que ele está brincando com a cidade de Ponta Grossa E o cara ainda tem coragem de vir falar bobagem E tá rindo aqui da população de Ponta Grossa Ele devia tá chorando de falar um número de bobagem E o vereador Antônio Agnel tentou mais uma vez explicar um projeto de sua autoria Que prevê mais sinalização próximo às paradas de ônibus Mas se perdeu um pouquinho no raciocínio Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Fixar itinerários e pontos de parada Sendo necessária a instalação de placas de sinalização em todos os pontos Até em todos os pontos já tem na atual lei O experiente vereador Pascoal Adura Deu dicas a Agnel de como conseguir a aprovação de um projeto Não adianta se chorar E quanto mais se falar, perde mais voto Tem que ficar quieto Daí passa rápido a matéria Você tem que aprender isso, você é novo ainda Fale pouco Que daí você ou não fale nada Já tinha passado tua matéria Você começa a falar Fica questionando tudo E não passa esse negócio teu aí, rapaz Tem que criar juízo Ainda há tempo de criar juízo Por conta dos barulhos e da conversa dos vereadores O vereador Daniel Mila teve problemas para tentar discursar Diante disso, Daniel Mila chamou a atenção dos vereadores Que não estavam muito interessados em seu discurso Até peço, senhor presidente Um pouco de silêncio nesse plenário Que é uma falta de vergonha Que não tem nem como falar aqui Só um momento, por favor, vereador Solicita os vereadores que tenham orador Solicita o silêncio Para que o vereador possa Um pouco de falta de respeito já dentro dessa casa de leis Ai, cale-se, cale-se, cale-se Você me deixa... Não! E para as discussões ficarem ainda mais produtivas e inteligentes A quadrilha dos cargos em comissão Também foi tema É um tal de João Que nomeia Tereza Que indica Raimundo Que por sua vez Nomeia Lili Que intercede por J. Pinto Fernandes Que depois encaixa fulano Que indica ciclano E o prefeito mesmo Tem poder sobre poucos de seus nomeados O vereador Mila Defendeu o cabidão de empregos E disse que o prefeito tem o direito De dispor de quantos cargos quiser Se o prefeito tem 10 cargos no gabinete dele Ou 15 Parabéns ao prefeito A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil E os escândalos de Ponta Grossa Como o caso do roubo do mercadão Chegaram a Brasília Através do deputado federal Aliel Machado Que fez críticas ao prefeito Em um de seus discursos Desta semana Em Ponta Grossa A cidade onde eu moro Roubaram da prefeitura de Ponta Grossa Funcionários comissionados Indicados pelo prefeito Pela sua equipe Mais de 800 mil reais Do mercado da família A prefeitura de Ponta Grossa O povo de Ponta Grossa Tá pagando por um desvio De mais de 800 mil reais E isso nós não podemos aceitar O pulso ainda pulsa Pulso 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 Você ouviu Enquanto Isso Todo mundo pede bem se ele voltou Se é pro bem de todos De qual povo que fico Eu fico com o outro rico Eu vou te dar um desvio Eu vou te dar um desvio Obrigado.